O ministro de Minas e Energia conversou com senadores da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Política Nacional de Preços de Combustíveis. Adolfo Saxida explicou as ações que estão sendo tomadas pelo governo para conter a alta dos preços. Nós melhoramos os marcos legais, nós damos mais transparência, mais previsibilidade jurídica. Por quê? Porque com isso nós atraímos mais competidores e com mais competidores nós temos preços melhores para o consumidor. Então é nessa vertente que nós estamos trabalhando e honestamente acho que pouco a pouco os resultados estão aparecendo.